Já viram que está do meu lado aqui, né? O deputado Gesmar Costa está participando hoje por uma razão pra lá de especial. Ele veio fazer um convite pra todos nós pra marcar presença na inauguração do novo prédio do INSS. A gente vai falar sobre outras coisas também? Deputado, boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde a todos os telespectadores do Barra Pesada. Boa tarde a toda a equipe que compõe essa grande emissora. Deputado, agora hoje a gente vai ter um grande avanço pra nossa cidade, né? Tendo em vista que a gente sabe que a Previdência Social e o INSS, esse é um serviço que vem deixando muito a desejar aqui em Parauapevas. E agora com essa nova inauguração, essa inauguração do prédio, a gente vai poder contar com uma estrutura e a gente precisa de pessoas assim, né? Que possam lutar pra que a gente possa ter esses benefícios. Conta um pouquinho pra gente sobre essa benfeitoria que a gente recebe hoje. Pois bem, o governo federal, através do órgão de Previdência, do INSS, vai inaugurar hoje aqui em Parauapevas uma das agências mais avançadas do estado do Pará. Eu quero reflizar bem que é uma obra do governo federal, não é uma obra do estado e nem uma obra do município. Mas nós tivemos a felicidade de convencer, num momento de crise, que o INSS continuasse com a nossa obra. Então a gente quer aproveitar a oportunidade, convidar a comunidade para ir nesta inauguração hoje às 14 horas. É uma agência das mais importantes da região norte. O INSS, hoje, ele é presidido pelo doutor Francisco Paulo Soares Lopes, que eu quero agradecer imensamente. O superintendente da região norte e centro-oeste, André Félix. O gerente executivo, esse camarada aqui em Belém, o Gabi, foi assim de extrema presteza para com o município de Parauapevas. E Marabá, o gerente Benjamin, que vai estar aqui na inauguração hoje deste prédio. O que aconteceu? Quando nós assumimos o mandato, esta obra estava parada. E nós pedimos ao deputado Joaquim Passarim que fosse conosco lá em Brasília. E fomos até o INSS. Na época, era o Gadelha, que era o diretor nacional. Convencemos de dar continuidade à obra. No momento de crise, tinha outras obras paradas, Parauapevas também estava parada. E entenderam o nosso pedido. E, graças a Deus, hoje nós vamos inaugurar a obra. No mês passado, fomos, vendo a obra na nossa fase final, tinha um problema que era a falta do mobiliário. E não dava tempo para licitar o mobiliário. Então, nós convencemos e tivemos o entendimento de toda a equipe do INSS. Lá em Brasília havia uma obra que estava com seu cronograma físico de construção atrasado. Mas já estava com os móveis compros. Então, fizeram a cedência para nós. Esses móveis já estão aqui em Paraupeu, já foram instalados e vão licitar outros móveis para a agência lá. Então, o que acontece? Foi um conjunto de entendimento. O governo municipal, por sua parte, está colocando a estrutura de som, de cerimonial. Enfim, ganha todos nós. Eu costumo falar que uma obra dessa magnitude, ela não tem dividendo político de ninguém. Não tem pai da criança, não existe isso. Existe que o órgão entendeu de atender Paraupebas pela quantidade de pessoas que é assistida, pela importância que tem Paraupebas. Então, estou muito grato a todo o corpo do INSS, a todos, sem distinção. E eu tenho certeza que para os servidores e colaboradores do INSS também vai ter condições de atender melhor a nossa comunidade. Reitero o convite e vamos lá daqui a pouco, descerrar a fita de inauguração, adentrar dentro do prédio, ver as instalações, como elas são amplas e confortáveis. Então, hoje, às 14 horas, vai ser o horário previsto para a inauguração. Qual é o bairro, deputado? É aqui pertinho, inclusive, né? Jardim Canadá. Isso, é no Jardim Canadá. Ali fica próximo à Policlínica. Sim, isso, pertinho do São Gonçalves. Ao lado da Policlínica. Muito bem, convite feito. Parabéns, viu, deputado, pela iniciativa, por estar sempre lutando aí e ajudando a população de Paraupebas. Muito obrigado. Eu quero aproveitar a oportunidade e mandar o meu forte abraço também às mães, que no próximo domingo está celebrando o Dia das Mães. A você, que é mãe. Obrigada. E agradecer mais uma vez a equipe de vocês da RBA TV, ao programa de vocês, que sempre abre espaço para que nós possamos trazer boas notícias aqui para Paraupebas. Um forte abraço a todos e muito obrigado. Pronto, convite feito, então, marque presença, faça parte dessa história de Paraupebas e dessas conquistas também, é importante.